A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a este canal, começando mais um vídeo aqui para esse canal. Hoje a gente vai estar orando em cima de dois versículos bíblicos. Vamos estar orando em cima do Salmos 91. Eu já convido a vocês a pegarem a sua Bíblia agora e está lendo os Salmos 91. Bora lá? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Anipotente, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Imagino eu que o salmista estava passando por tempos difíceis. Independente do que tenha sido, essa palavra vem para nos ensinar que nós devemos buscar a nossa confiança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos o Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados. E nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. Convido a você a fechar os seus olhos. Vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na sua presença nesse dia, para aclamarmos ao Senhor pela sua proteção, principalmente para a nossa vida espiritual. Meu Pai, temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado ao nosso coração, ao nosso ouvido, que os problemas que são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos aos nossos olhos agora para o Senhor. Ó Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso, Te pedimos, coloca essa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Ó meu Pai, Nos lembra a cada dia que o único lugar que encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo de suas mãos. E é ali que nós temos o verdadeiro refúgio e fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Nós cremos, ó Senhor, que é o Senhor que é todo poderoso e que o descanso e o refúgio para a nossa alma. Por isso, nos ensina, ó Pai, a confiar e a descansar em Ti. Nós entregamos agora em suas mãos todas as preocupações, medos, angústias. Ó Pai, quantos medos tem pessoas agora que estão em depressão, estão angustiadas e o coração delas já estão demonstrando cansaço, mostrando a ansiedade que tem saído do controle, pois nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, do nosso coração. Meu Pai, também queremos te agradecer pela sua proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua Palavra nos diz, Senhor, que muitas são as provações dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Por isso, Senhor, nós já te agradecemos, porque nós cremos, ó Senhor, que vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece uma montanha bem grande na nossa frente, mas o Senhor remove montanhas. Quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória, por isso, já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando. Eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará em nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Eu não sei o tamanho do problema que você está enfrentando nesse dia. Se é problema financeiro ou na área emocional, mas creia que Deus tem a solução para tudo na sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler o versículo 3 e 4 do Salmos 91? Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Meus irmãos, um laço é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esses citados no Salmo 91 são citados para capturar pássaros e animais. E o salmista sabia muito bem disso, por isso ele fez essa comparação. E todos os dias o inimigo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos mostrar, para nos matar espiritualmente. Mas, se corremos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos, nos manterá salvos do veneno mortal de Satanás. Assim como uma águia protege o seu filho. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Tenha certeza que o Senhor nos ouvirá do alto céu. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na sua presença. E acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Senhor, não permita que os problemas, as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos livre de cair em tentações, em armadilhas que o inimigo tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dá sabedoria para identificar as armadilhas que o inimigo tem colocado em nosso caminho. Antes que seja tarde demais, nos livre da hora da tentação para que não fazemos escolhas erradas. Que a Tua fidelidade nos ajude. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Muito obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Se você está aqui porque você conseguiu ficar até o final, muito obrigada por você ter orado comigo nessa manhã. E a gente trabalhamos esses versículos. E não vai dar para mim falar de todos esses salmos, porque senão o vídeo vai ficar até o final.